Oi, tudo bom? Eu tava devendo pra vocês pra gravar sobre todos os meus InkTubers que eu fiz em 2021, ano passado. Eu não tava pretendendo fazer o InkTuber, eu resolvi de última hora. Eu não achei que ia dar certo e deu, por algum milagre. Eu fui do meu mais extremo possível. Inclusive, eu juntei InkTuber com Teoria das Cores e com fazer lives diariamente por 31 dias lá na Roxinha. Vou deixar o link lá do meu canal na plataforma roxa aqui embaixo. E também da minha loja na Shopee, que é onde eu estou vendendo esse meu sketchbook de aquarela, que geralmente muita gente pergunta. Nesse caso aqui, ele tem três argolinhas, mas o que eu vendo lá na minha loja da Shopee com frete grátis, ele tem quatro argolas, tá? Então, esse aqui eu usei com papel manval. Geralmente eu não me prendo em usar sempre retinho, sempre na mesma posição. Eu uso de ponta cabeça, às vezes de lado, então eu real não me importo. Eu real me importo com o processo criativo, que é dentro do processo que a gente encontra muitas respostas. Às vezes a gente tá com dúvida dentro do processo, em alguma coisa que pode ter errado e vai encontrar outro jeito pra fazer. Então, eu preciso me sentir livre dentro desse processo, do processo da criação. Porque se eu me sentir muito presa, se eu criar muitas regras que vai me travar, isso daí não me ajuda no processo. Então, por isso que eu falo, eu posso usar ele de ponta cabeça, de lado, ou só de um lado, de uma folha, ou dos dois lados e tudo mais. Quando eu criei esse sketchbook, eu falei, eu vou fazer com uma quantidade exatamente de 31 dias pro Inktober. Foi aí que eu me enganei, porque teve um dia do Inktober que eu não conseguia de jeito nenhum acertar a aquarela. Deu errado três vezes e eu gastei três vezes a folha de aquarela. Então, eu tive que cortar mais alguns pedaços da folha aqui que eu tinha do meu estoque pra poder montar o sketchbook. Então, vai ter um pedacinho que tem vários exercícios que deram errado. Então, a galera que faz o Inktober geralmente tem aquela péssima mania por causa do perfeccionismo e do imediatismo da internet, de eu vou acertar de primeira e meu trabalho vai ficar incrível pra eu postar, ganhar likes, conseguir engajamento e crescer no meu perfil do Instagram e de qualquer outra rede social. Mas não é assim que funciona, o processo criativo nunca tá dentro do nosso controle. E é isso, a gente tem que aprender a lidar com essa questão. Enfim, se vocês quiserem um dia fazer esse meu desafio da teoria das cores, que eu montei especificamente pra eu estudar a parte da questão das cores, né, de como misturar as cores dentro da aquarela, eu vou deixar também a lista desse desafio do Inktober aqui embaixo. Eu postei a lista no meu Instagram. Então, são várias questões da teoria das cores, como cores monocromáticas, complementares, como que eu quero escurecer com a aquarela, como eu quero clarear. E como a aquarela é diferente de guache e de todas as outras técnicas, a aquarela vai ser diferente em relação ao teoria das cores também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Então, beleza. O primeiro dia foi estudando cor monocromática, que eu peguei a magenta da Lucas, e eu estudei do claro pro escuro, fiquei durante horas fazendo esse estudo aqui. Se vocês quiserem também, tem uma playlist justamente só do Inktober, que eu vou deixar pra vocês aí em cima e aqui embaixo também, que todas as lives que eu fiz no Inktober eu acelerei e estão todas aqui no YouTube, tá? Então, depois vocês podem ver todo o processo, se vocês quiserem. Aí, isso daqui é uma anotação de algum puxo, que não tem nada a ver com o assunto. Aí, aqui eram cores análogas, que era o tom verde-limão com azul e com verde-água. Esse aqui foi muito gostoso de fazer, que é das cores complementares, que era o magenta com verde, por isso que elas combinam tão bem. Eu fiz bem manchadinho na aquarela, fiquei bastante hora fazendo isso. E, geralmente, as referências que eu pegava pra eu poder fazer os desenhos do Inktober eram referências aleatórias que já tinha no meu Pinterest, que eu gostava bastante, que eu achava interessante pela fotografia, pela composição. Então, são desenhos totalmente aleatórios. Se vocês também quiserem, eu posso deixar o link do meu Pinterest aqui embaixo, com a pasta das referências do Inktober. Então, vocês já estão vendo. Já tem coisa ao contrário de ponta cabeça aqui. Então, eu vou ficar virando bastante o meu sketchbook. Vai ter bastante movimentação aqui dentro do meu processo criativo. Não é uma coisa estática, que é só uma vertical, sempre do lado da direita e tudo mais. O quarto estudo era a cor da combinação primária, que era o magenta, o amarelo e o azul. Era um cenáriozinho perspectivo de uma decoração que eu achei super bacana. Essa combinação aqui eu amei demais. É a combinação quadrada, né, na roda cromática, que era a turquesa, o roxo rosado, o amarelo e o magenta vermelhado. Quando eu escolhi essas cores, eu falei, nossa, mas eu acho que não vai combinar. Mas chegou no resultado, eu falei, nossa, ficou muito linda essa combinação. Eu acho que esse é um dos estudos que eu mais gostei. E o que mais demorou também. Deu muito trabalho pra fazer. Esse aqui também ficou muito fofo. Era cores retangulares na roda cromática da combinação. Então, é um verde limão, um magenta vermelhado, um verde turquesa e um rosa rosado. Um roxo rosado, no caso. Ficou bem interessante se eu olhar de longe. Quando você olha de perto, fica meio apagado. Mas as cores combinam entre si. É engraçado ver como é que isso funciona. Esse aqui eu achei mais ou menos. Que é as cores semi-complementares. Que é o vermelho, o magenta e o verde. Que são as cores que estão próximas umas das outras. Esse aqui já foi. Esse aqui foi muito legal de fazer. Que é uma latinha com uma gosma. Que no caso ia ser amarela. Mas eu acabei escolhendo o verde. E foi escolha das cores frias. Então, eu usei o verde, o roxo e o azul. Esse aqui é o oitavo estudo. Esse aqui que já tá deitado. Foi o nono estudo. Eram as cores quentas. Então, eu escolhi o vermelho, o magenta, o amarelo e o laranja. Esse aqui foi interessante. Foi o décimo estudo. Eu queria fazer textura de ferrugem. De madeira. Porque era pra usar as cores quentes. E escurecer com o penis grey. Aqui foi a parte dos estudos que deram tudo errado. Eu fiquei muito frustrada. Eu fiz a live, acho que de manhã e depois de uma live à noite. Eu tava muito nervosa. Tava muito ansiosa. Tava dando tudo errado nesse dia. Aqui deu quase certo. Que era pra ser uma pedra sobreposta na outra. Mas não rolou. Aí eu fiz. Eu até saí da ordem. Porque me irritou. Aí eu fiz o décimo primeiro exercício. Que era os cinzas óticos com as cores frias. As cinzas óticos era misturando o caso do penis grey com as cores frias. Que foi a minha pedra com a sombrinha ali. Que finalmente deu certo. E aí depois. O décimo segundo estudo. Era pra usar os tons quentes misturando com o Howl Amber. Que é uma cor que ela é um cinza meio marronzado. Cor de rato. É literalmente uma cor de rato. Então eu misturei as cores quentes com o Howl Amber. Deu esses tons meio terrosos. É bem interessante como eles ficam. Esse aqui também foi muito gostoso de fazer. Essa mancha aqui foi depois que aconteceu. Depois que já tava feito. E algum exercício de trás manchou. É do décimo terceiro estudo. Eu misturei o Howl Amber com as cores frias. Pra fazer essa escada em perspectiva. O processo foi muito gostoso de fazer. Eu acho que eu nunca tinha feito nada tão reto. Tão cheio de perspectiva como essas escadas. Aqui é a parte de trás. Esse aqui foi bem legal também de fazer. Eu usei o pênis gray monocromático. Então eu trabalhei bastante com luz e sombra. Perspectiva. Era um prato com uma combuquinha e uma laranja dentro. E essa arte na referência verdadeira. Ela era completamente laranja. Esse aqui era também um estudo. Acho que era o décimo quinto. Que era pra fazer o estudo com as cores monocromáticas do Howl Amber. Pra quem não conhece. Essa é a cor do Howl Amber. Que é a cor de rato que eu mencionei. O décimo dezessete. O décimo dezessete é boa, né? No décimo sétimo estudo. Eu usei as cores frias com a sombra queimada. Que é um marrom bem escuro. Que ele chama sombra queimada dentro dos catálogos das aquarelas. Eu amo esse moco do cafezinho fofo. Aí eu misturei cores quentes com Burnt Amber. Que é um outro tom de marrom. No décimo oitavo estudo. Eu escureci com as cores complementares. Então dentro da roda cromática. O amarelo e o roxo são opostos. Se você usar os dois juntos. Você consegue escurecer a cor. Então onde eu precisava fazer sombra. Eu fiz com a mistura dessas duas cores. Esses telefonezinhos foram a coisinha mais fofa que eu fiz. Eu não gostei muito das cores. Mas eram as cores que eu precisava seguir. Então esse é o décimo nono estudo. Eu escureci novamente com as cores complementares. Então. Era basicamente tons de magenta. Que esse magenta é o magenta mais avermelho que eu tinha. E esse magenta é o magenta mais rosado. E tons de verde. Novamente. Que são as cores opostas. E aí você consegue escurecer elas. Uma mão. Fazia muito tempo que eu não aquarelava e desenhava mãos. Esse daqui é o vigésimo estudo. Eu escureci novamente com cores complementares. Então o azul eu posto do laranja. E quando você mistura os dois você consegue fazer sombra. Você consegue escurecer. Então foi mais um estudo interessante que eu fiz aqui. E aí por conta das folhas que eu gastei lá com o estudo que deu errado. Eu comecei a misturar dois estudos juntos. E também que eu acho que eu tava de saco cheio de desenhando uma folha inteira. Esse aqui é o estudo vigésimo primeiro. Que era quando eu misturei novamente as cores neutras. Então era o pênis gray. Os tons é marronzados. E aqui as cores análogas. Eu gostei bastante desse estudo do de rosto. Eu tava com saudade de desenhar. Fazia muito tempo. Faz muito tempo mesmo que eu não desenho o rosto. Preciso inclusive voltar a fazer isso. Ficou um estudo bem manchado. Bem lúdico. Bem abstrato. Eu gostei bastante desse. Esse é o vigésimo quarto. Então eu fiz com as cores complementares. Eu fiz com o tom alaranjado e azulado. Ficou bem bonito. Esse aqui eu gostei bastante. Olhando de longe assim. Esse aqui também gostei muito. Ficou muito fofo. É o vigésimo segundo. É com cores monocromáticas que eu só usei tons de azul. Esse é o vigésimo quinto. As minhas artes em si já perderam até o processo de numeração. De 22, 22, 24. Já falei o de 22, já falei o de 24, já falei o de 25. Então eu baguncei tudo aqui a ordem porque eu tava querendo reaproveitar alguns pedaços das folhas de aquarela. Então meio que saiu de ordem. Mas tá literalmente dentro dos dias certinhos. Eu só baguncei em relação a organização do sketchbook mesmo. Aí aqui eu usei a combinação de cores tríadas que foi o violeta, o vermelho e o verde. Ficou bem interessante. Realçou bastante essas melancias aí. Eu fiz também a sombra misturando as próprias cores pra poder escurecer. Pra não ter que pegar nenhuma outra cor externa dentro dessa combinação pra fazer as sombras. Esse aqui foi um estudo que quando ele tava molhado ele tava bonito. Aí ele secou, ele meio que perdeu a sombra, manchou errado. Eu detestei, mas eu falei, é isso, eu consegui fazer e ele tá ótimo. Esse é o 26º, é da combinação quadrada da roda da cromática. Então eu usei vermelho, magenta, o azul royal, que é o azul claim, que a galera da Pantone fala, e o verde. Aí meu papel Monval acabou, eu fui fazer no papel da Anniversary, que inclusive tem resenha dele aqui pelo canal. Eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo. E aí era a combinação retangular, então eu peguei o amarelo, roxo, verde e o magenta. E eu fiz um cenarinho. Esse aqui eu queria fazer uma coisinha mais solta. E era das cores análogas, se eu não me engano, da lateral ali da galerinha que é quente. Daqui é o 28º. Mais um rostinho interessante, 29º. Eram as cores monocromáticas, eu usei só os tons verdes. Esse aqui ficou bem interessante. Eram umas perninhas fofinhas que eu encontrei no Pinterest. Pra remeter a galerinha lá da moda, as perninhas. Eu acho que fazia parte até de uma campanha, de alguma revista de moda. Eu achei bem interessante a composição. Só que aí eu troquei as cores usando as cores análogas. Foi o magenta vermelhando, o laranja e o amarelo. E esse aqui é o 31º estudo, né? O último estudo do Inktober. E outro estudo perdido aqui que eu não me lembro, eu não marquei. Deve ter sido algum deles que eu não mencionei. Que eu acho que talvez fosse do começo, do penúltimo. Não lembro mais também, porque eu realmente esqueci de anotar aqui. Mas eu tenho que ver da minha lista. E era com as cores laranja, roxo e verde água. Então é uma cor triádica aqui. Tava olhando ali na roda cromática. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre o Inktober. Como lidar com frustração. Como conseguir terminar o desafio. Tem um vídeo inteirinho só sobre o Inktober. Que eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima e aqui embaixo. Que fala justamente sobre todas essas questões. Que eu acho que vale a pena assistir. Porque é o que mais a galera... O ser humano tem dificuldade. Ainda mais envolvendo redes sociais. Imediatismo, aquarelo, arte no geral. Que eu acho que pode trazer uma luz muito grande pra quem não tá por dentro desse assunto. E pode ajudar de alguma forma. Então é isso. Me sigam na plataforma Roxinha. Que é onde eu faço lives ao vivo de aquarela durante todos os meus processos. Geralmente eu pego esses vídeos das lives. Trago aqui pro YouTube. Mas eu acelero. Então se você quer ver sem essa questão de acelerar. O link da minha rede social lá da Roxinha tá aqui embaixo. Eu tô com 552 inscritos por enquanto lá. O negócio tá crescendo. Então vão se inscrever lá também. E por hoje é só. Tchauzinho.